Então, senhorita Evely Gusmão, eu não te marquei porque eu acho que eu te bloqueei, você me bloqueou. Lembra aquela vez que você falou que eu parecia o boneco da Barbie? O Ken? É difícil, né, ouvir isso vindo de você, mas tranquilo. Então, querida, soberba deve ser uma palavra que te aflige porque eu acho que você pensa que você é muito inferior a mim. Vai na luta, amor. Vai na luta que talvez você consiga chegar a alcançar um caminho, tá bom? E deixa eu te falar, para de se exibir só com uma. Se exibe com todos. Que você tem, você tem cinco, seis, né? Não sei, entendeu? Para só de se exibir, ser a boa mãe em foto, porque você sabe porque a gente já brigou, né? Então, para de dar uma de vítima de coitada, porque isso eu não sou, tá? Toda vez que você bater, você vai levar. Sabe aquela lei, ação, reação? É assim que funciona comigo. E daqui pra frente vai ser pior, tá? Eu posso cortar muitas coisinhas suas. Muitas mesmo, tá? Porque eu, na minha bondade, que ninguém reconhece, eu sou a cobra, deixei passar batido, tá? Inclusive, o carro que está com você. Que você deveria levantar as mãos para o céu e falar, nossa, eu só ganhei um carro. Esse carro poderia nem estar com você e sim comigo, tá? Conversa com a sua ex-sogra, conversa com a família, se atenda às coisas, porque ou você se finge de louca ou você é louca, tá? E eu não sou louca e eu não me fingo de louca. Como eu disse, a única pessoa que eu tinha, por amor, a obrigação de agradar, porque também me agradava, não está aqui mais. Então acabou a Deolane Boazinha. E aí, galera? Você chegar em mim e xingar a mim, meter a língua em mim, é uma situação porque eu sou mulher. Mas a minha filha tem 14 anos. Veja bem que isso daí vai dar um processo, vai dar um processo feio, hein? Com a minha filha, não. Mexe comigo, mas com meus filhos de menor não mexe. Porque se mexer com meus filhos de menor, porque até agora eu não abri a boca para falar do filho de ninguém, aí o bagulho vai ficar louco, hein? Já estou avisando, hein? Com meus filhos. Agora vamos lá. Dona Deolane, dona do mundo, dona da internet, senhora dos status, rainha da internet, como você mesmo disse. Você se acha ricaça, gosta de pisar nas pessoas, certo? Xingou minha filha lá atrás de piolenta, falou que a perna da minha filha era torta. Falou dos olhos da minha filha, sendo que a minha filha fez o tratamento e eu provo, certo? Que ela já fazia o tratamento da minha filha que você chamou, falou do olho dela, certo, Dona? Você falou das pernas da minha filha, que ela foi no médico e o médico riu da sua cara porque você não é médica, você é advogada, você não é médica, certo? Dona do mundo, primeiro, barbecue que a gente chamou foi outras pessoas, certo? Não foi eu que te xinguei. Vamos começar daí, entendeu? Plástica, Deolane, eu não sou linda não. Eu não tenho plástica, eu não tenho sorriso perfeito, eu não sou perfeita, entendeu? Mas sabe o que eu tenho aqui, ó? Humildade. E a humildade, Deolane. Agora, vamos lá, Dona Deolane. Ricaça, gosta de pisar, ninguém não tem. Você não falou pra mim? Tenho três babá, você tem inveja de mim, eu sou foda. Tenho meio milhão de seguidor, você tem dez mil. Eu sei lembrar o que você falou pra mim, sei lá. Meu único, nunca, você já viu na internet, Deolane, falando de Kevin? Você já viu eu falando do Kevin na internet? A primeira pessoa que eu tenho briga é com você, porque você mexeu na minha ferida, que foi a minha filha. Você falou que a minha filha era piolenta. Você afringiu eu como mãe. Eu já fui piolenta pra caralho. Eu já fui piolenta pra caralho. Eu citei a sua filha, Deolane. Isso vale um processo. Você se acha a melhor zona. Você fala que eu compro amor, compro status. Quem compra amor e status é você, porque você... Aqui, ó, a porta do meu guarda-roupa, quebrada. Você não sabe de nada. Você chegou na vida do Kevin, certo? Ficou um ano e dois meses na vida do Kevin, certo? E eu, quando estive lá com o Kevin, lá atrás, o Kevin não tinha nada. Essas casas que eles postam, eu ajudei o Kevin muito a subir roupa, com tudo. Isso você sabe? Você sabe o quanto, o que aconteceu nesses anos todos pra você vir peitudo aí com um ano e dois meses falando? Você não tem vergonha? Uma mulher, que nem você fala, que você é foda, que você é zica, que você é a melhor, que você tem dinheiro, enquanto eu sou pobre, enquanto eu sou pobre, enquanto você é rica, enquanto você tem a sua mansão, enquanto eu não tenho, isso é ser melhor? Você é um lixo de mulher, Deolane. Você pode até, que nem eu falei, tem prática aqui, ó. Vou fazer uma prática aqui, ó. Vou ficar gostando.